Bota a mão Não para Hoje a noite vai ser diferente Pique lá no alto, mas pra frente Não vou parar, vem pra dançar Só não encosta E eu que sou a brava do momento Dona da porra toda, não faz eu perder meu tempo Se não consegue acompanhar, eu só lamento Vai ser do jeito que eu quiser, então vai vendo E eu chego rebolando devagar Se é pra jogar, eu vou jogar Destravar, preparar Bota a mão no joelho e desce Vai jogando o cabelo e desce Olha pra trás e empina Joga a rabar pra cima Bota a mão no joelho e desce Vai jogando o cabelo e desce Olha pra trás e empina Joga a rabar pra cima Eu fico louco quando ela desce, toda solta Brincando com fogo, maldade, mina louca Comanda A dona do bagulho é tu, mulher É tu, então prata logo aqui pra nós Cuidou o melhor da vida e tudo que ela tem Vem cá mulher, fica na brisa, me diz que cê vem O amanhã tu esquece, embrazando ela mexe Foda que ela é linda, empoderada e me enlouquece Joga descendo até o chão de marola curtindo Só uma ela sabe bem o que é bom, então prepara Bota a mão no joelho e desce Vai jogando o cabelo e desce Olha pra trás e empina Joga a rabar pra cima Bota a mão no joelho e desce Bota a mão no joelho e desce Vai jogando o cabelo e desce Bota a mão no joelho 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 e desce